Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui para o canal. Hoje eu vou estar fazendo com vocês aqui um biquíni, tá gente? Essa é a nossa terceira aula aí da sessão verão. Espero muito que vocês gostem, tá? Eu vou estar utilizando aqui para fazer esse biquíni a linha verano, tá? Ela é uma linha que é própria para biquíni, gente, porque ela tem uma elasticidade, tá? Eu gosto de usar a linha verano para biquíni Por quê? Eu não gosto muito de utilizar a linha de algodão, gente. Confesso para vocês que já fiz muitos biquínis com linha de algodão, já vendi bastante e nenhuma cliente nunca reclamou, tá? Mas eu, para mim, tá? É uma opinião minha. Eu sei que tem muita gente que usa, mas é uma opinião minha. Para mim, estar utilizando um biquíni com a linha de algodão, eu não gosto, tá? Eu acho que incomoda bastante. Acho que a linha ideal para fazer biquíni é essa linha verano, tá? Tem até uma outra marca, que eu não estou lembrado agora o nome, que ela se assemelha a verano. Eu acho que ela pode até ser um pouco mais barata, tá? Essa linha aqui, ela é de poliamida, tá? 100% poliamida. Então, ela tem uma elasticidade como se fosse uma laicra, tá? Ela estica um pouquinho e isso traz um conforto melhor para a gente. Por quê? A linha de algodão, ela tende a reter líquido, tá? Quando você vai para a praia com ela e você entra na água, ela fica com bastante água acumulada no tecido. E eu acho que ela assa bastante, tá? Pelo menos quando eu usei, eu não gostei. Conforme ela fica pesada e fica com água, a cordinha, quando a gente amarra no pescoço, ela fica incomodando bastante, tá? E outro ponto negativo também que eu não gosto da linha de algodão para biquíni, gente, é porque ela retém muita areia também, tá? Se você entrar na água, na beira ali, por exemplo, ou sentar na areia, o seu biquíni vai encher de areia e vai ser muito difícil que você consiga tirar areia. Você vai ficar incomodado até que você chegue em casa para lavar o biquíni, até na hora de lavar também, ele demora bastante para sair areia. Por isso, eu não gosto da linha de algodão. Mas isso fica a critério de vocês, tá? Vocês façam aí com a linha que vocês preferirem. Só que as medidas também com a linha de algodão, por exemplo, com o fio Anne, que é uma espessura parecida com esse aqui, tá? Esse aqui, a espessura dele é... deixa eu ver se eu acho aqui... É 302, a textura dele, tá? É um pouco diferente, eu acho, da Anne, mas assim, o fio é bem parecido a espessura, tá? E... aí vai mudar um pouquinho os pontos, tá? Eu vou estar falando aqui mais ou menos para vocês, à medida que vocês vão trocar. Então, eu prefiro mais essa linha para biquíni, tá? Eu acho que para a piscina, o fio Anne até serve, até fica legal, porque não tem areia, então vai incomodar menos. Então, eu vou estar utilizando aqui, esse fio verano na cor laranja, tá? Essa cor aqui, 617. Vou estar utilizando outro fio também, verano também, tá? Dessa cor aqui, ó. Eu não sei a numeração dela, porque eu perdi o papelzinho, tá? Essas linhas eu já tinha aqui em casa de outros trabalhos, e vou estar utilizando ela aqui, mas não tenho a numeração dessa daqui. Esse aqui é um verde Tiffany, tá, gente? É um verde bem bonito. Vou estar utilizando a agulha 1,75, tá? É bem fininha ela, ó. É como se fosse para utilizar no fio Anne mesmo. A agulha de tapeceiro para estar arrematando, mas se você não tiver, você pode arrematar com a própria agulha também, puxar os fiozinhos e esconder. Muitas das vezes nem vai precisar, porque a gente vai escondendo conforme os pontos e depois só corta o que sobra. E vou utilizar um cortador, tá? Eu vou estar iniciando aqui, utilizando esse fio verde, tá? Ah, vou precisar também de um par de bojo, tá? De preferência de biquíni, que ele é assim, ó, mais abertinho. Esse aqui, gente, eu não me lembro qual é o tamanho dele, tá? Eu acredito que ele seja um tamanho P, porque ficou bom para mim. E eu visto o P de sutiã, tá? O que eu fiz aqui nesse bojo? Eu fiz uns furinhos aqui. Com um garfo, peguei o garfo, amassei ele, né, um garfo velho. Amassei um dos... das cerdas dele, dos dentes dele, não sei o que que fala, né? Eu amassei ele e esquentei no fogo, tá? E vim furando, fazendo os furinhos. Antes eu tentei marcar um pouquinho com a caneta para poder ficar os pontos todos iguais. A mesma quantidade de ponto que eu coloquei aqui embaixo, eu coloquei aqui nas laterais. Sendo que tem... fora as pontas, tá? Fiz um ponto aqui, um aqui, um aqui. Depois eu coloquei doze pontos aqui, doze pontos aqui, doze pontos aqui. Porque é o ideal, mais ou menos, para o tamanho que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Porque é interessante é que fique quantidade de pontos aqui, assemelhada com a quantidade de pontos da parte de linha que a gente vai fazer, tá? Para na hora de você estar costurando, não sobrar ponto. Então, é um cálculo que a pessoa tem que fazer mesmo. Você conta os pontos e vê, mais ou menos, quantos furos você vai precisar. Eu vou estar utilizando aqui, como eu falei, né, a linha verde primeiro. Eu vou começar aqui fazendo os meus pontos. Então, eu vou começar aqui, da mesma forma, tá? Que eu faço com outra linha, normalmente. Essa linha, gente, também, ela tende a desfiar um pouco, tá? É como se fosse uma lycra. Então, se você tiver aí, ó, pelezinhas no dedo, alguma coisinha que possa desfiar aqui, você corta aí com alicate para você não ter dificuldade. Porque, às vezes, atrapalha. Vou começar aqui fazendo o meu elozinho, né? E vou iniciar aqui fazendo 20 correntinhas, tá? Pronto. Fiz aqui as minhas 20 correntinhas. Gente, não aperta muito, tá? Quando vocês fizerem, porque ele fica esticando. E a gente tem que tentar deixar ele um pouquinho frouxo, tá? Não muito frouxo e nem muito apertado. Por se tratar de uma lycra, né? Então, aí, eu vou vir aqui, fiz aqui as minhas 20 correntinhas. Vou fazer mais duas. No caso, 22. Tá? Aí, vou pular essas três correntinhas, as três primeiras, porque ela vai servir aqui de um ponto. Vou vir na quarta correntinha aqui. E vou fazer um ponto alto. Vou seguir fazendo os meus pontos altos até chegar lá na última correntinha. Cheguei aqui no finalzinho das minhas correntinhas. Aqui na minha última correntinha, eu vou colocar cinco pontos, tá? Um. Dois. Gente, faz com calma, pra poder a sua agulha não tá desfiando a linha, não tá agarrando, tá? Pra não machucar ela. Fiz aqui, então. As minhas cinco correntinhas, cinco, meus cinco pontos altos. Eu falei correntinha aí, gente, desculpa, tá? Pontos altos. Cinco pontos altos. Vou vir na próxima correntinha aqui e vou fazer um ponto alto e vou seguir com esses pontos altos até o final da carreira. Já escondendo aqui a minha sobra de linha. Assim. Fiz aqui as minhas carreiras. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou vir aqui no meu primeiro ponto. Vou introduzir a agulha. E vou fazer um ponto baixo. Subo duas correntinhas. E aí, no próximo ponto, eu faço um ponto alto. E vou seguir fazendo pontos altos até chegar lá naqueles cinco pontos que nós fizemos juntos. Cheguei aqui naqueles cinco pontos que nós fizemos juntos. Vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. Vou vir no segundo e vou fazer um ponto alto também. Chegando aqui no terceiro ponto, que é o que vai ficar no meio, são cinco, vão ser dois para um lado, dois para o outro e um vai sobrar aqui no meio. Esse do meio, no terceiro ponto, nós vamos repetir aqui cinco pontos altos. Fiz aqui os meus cinco pontos. Eu vou seguir agora até o final da carreira fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei aqui no meu último ponto. Eu vou puxar o meu fio um pouquinho. E agora, eu vou pegar a minha linha laranja. Pegar aqui o meu fio laranja. Vou fazer aquele aluzinho, né? Coloco a agulha na linha, dou uma rodadinha e puxo aqui o meu fio. Aquele aluzinho que a gente inicia as correntinhas, ó. Vou vir aqui, vou desmanchar agora o meu ponto aqui, ó. Tirando só esse elo, tá? Vou desmanchar ele todo. Faço aqui meio ponto alto. Introduzo a agulha aqui no meu último ponto da carreira anterior. E faço meio ponto alto. Eu puxei um pouquinho o zoom aí, tá, gente? Pra que vocês vejam melhor. Porque eu achei que tava um pouco distante. Não tava dando pra ver direito, tá? Fiz aqui meio ponto alto. Venho com a minha outra linha. A laranja que nós fizemos aquele agulhinho, o elozinho, ó. Introduzo a minha agulha aqui. E puxo ele aqui, fechando o ponto alto, tá? Dou uma puxadinha no verde. Agora, eu vou passar o meu fio verde por cima do laranja, ó. Passei o meu fio por cima. Ele ficou ali no meio, ó. Tá vendo? Vou puxar aqui o meu fio laranja. E vou fazer uma correntinha. Vou vir com o meu fio verde novamente. Vou passar por cima do laranja de novo. E vou fazer mais uma correntinha aqui. Pra eu tá prendendo o meu fio, gente, entre os pontos, ó. Eu preciso de três correntinhas. Já fiz duas, vou fazer mais uma da mesma forma. Prendendo o fio verde. Fiz aqui, então, as três correntinhas e fiquei com um ponto alto, né? Vou prendendo, assim, o verde. Porque depois nós vamos utilizar ele. E pra gente não precisar cortar. Porque se cortar aqui no verde, pra depois fazer outra carreira com o verde novamente. Vai ficar com muito emenda e fica difícil pra gente tá amarrando esse fio, tá? Porque conforme ele estica, ele tende a soltar o nó com mais facilidade. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. E vou continuar aqui a minha carreira com o fio laranja. Fazendo um ponto alto aqui no próximo ponto. E vou seguir fazendo pontos altos. Até chegar lá naqueles cinco pontos que nós fizemos juntos. Ó, ficando assim, tá? Cheguei aqui naqueles cinco pontos, ó. Que nós fizemos juntinho aqui. Vou vir no meu primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. No segundo, vou fazer um ponto alto. E aí, no terceiro, que é o ponto do meio. Nós vamos fazer cinco pontos altos novamente. Desfiou aqui o meu fio. Olha, gente, reparem que quando a agulha puxa, ó, o fio, ele dá uma desfiada, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Fiz aqui os meus cinco pontos. Vou seguir, então, fazendo agora um ponto alto sobre cada ponto alto até chegar no final da carreira. Terminei aqui, ó, minha carreira. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. Vou vir aqui no meu primeiro ponto novamente. Vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. E aí, vou seguir fazendo pontos altos. Até chegar no finalzinho ali. Onde nós fizemos cinco pontos. Vou repetir os cinco pontos, tá? Sempre vai ter essa repetição de cinco pontos ali, tá, gente? E aí, vou continuar fazendo pontos altos até terminar a volta toda aqui, tá? Cheguei aqui no final da carreira. Agora, eu vou fazer aqui meio ponto alto aqui no final, ó, tá? Passando o meu fio pelo meio do ponto, tá, gente? Ó, dei uma laçada na linha. Passo o meu fio por cima, o fio verde. E aí, agora, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Meio ponto alto, gente. Perdão aí, tá? Prendendo o meu fio verde aqui dentro, ó. Fiz aqui o meu meio ponto alto. Agora, eu esqueço o meu fio laranja. Pego o meu fio verde. E puxo ele aqui, fechando o meu ponto alto, ó. Tá? Porque nós já fizemos duas carreiras do laranja. Agora, vai ser assim. Duas do laranja, duas do verde. Agora, eu vou pegar aqui, vou passar o meu fio laranja por cima do verde. E vou fazer aqui uma correntinha. Não, vou fazer uma correntinha, não. Vou virar aqui o trabalho, tá? Meu fio laranja tá aqui, ó. Vou introduzir a minha agulha aqui dentro do meu primeiro ponto, fazendo um ponto baixo. Com o fio laranja pelo meio, ó. Entrelaçado ali, tá? Agora, eu vou passar o fio laranja pra cá. Pra mim, prendendo ele aqui entre as minhas correntinhas. Fiz o ponto baixo, vou fazer mais duas correntinhas. Pra subir aqui o nosso... Da altura de um ponto alto, ó. Uma correntinha, passo o fio laranja de novo pra lá e faço outra correntinha. Fechando aqui três correntinhas, né? Ficando com um ponto alto aqui, ó. Na altura de um ponto alto. E o nosso fio tá aqui, laranja. Porque nós vamos usar ele de novo depois, tá? Então, por isso que é interessante ir passando ele. Pra nós não precisarmos ficar emendando. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo pontos altos até chegar ali no meio. Onde nós fizemos cinco pontos juntos. Vou repetir esses cinco pontos no meu terceiro ponto, que é o do centro, tá? E aí, vou fazer duas carreiras do verde, tá? E vou seguir fazendo duas carreiras até ficar com oito carreiras. Lembrando que é oito carreiras a partir do meio aqui, tá, gente? São dezesseis carreiras no total. Sendo que daqui, ó, do nosso meio onde nós iniciamos... Pra lá, são oito pra cada lado, né? No caso, são dezesseis carreiras. Oito carreiras pra cada lado. Duas do verde aqui. Duas do verde... Esse do meio é dois verde pra um lado e dois verde pro outro, né? Então, dois verde, dois laranja. Dois verde e dois laranja. Até ficar com oito carreiras. E aí, eu volto com vocês pra gente continuar. Voltei aqui, gente. Só pra me mostrar pra vocês rapidinho. Como que eu faço a emenda desse fio, tá? Eu cortei aqui o meu fio, só pra mostrar pra vocês. E aí, eu emendei, ó. Dando um nó comum, tá? Juntei os dois fios e dei o nó. Por que que eu fiz o nó assim? E não daquele jeito que a gente entrelaça as linhas assim, ó. Uma na outra e puxa e fica o nozinho no meio e os fios bonitinhos, um pra cada lado. Por que eu não fiz assim? Porque esse fio, ele estica, tá? Então, tende a soltar. Vai afrouxando o nó ali, ó. Quando a gente vai movimentando, pode acontecer de afrouxar o nó. Gente, tô gaguejando muito. Então, assim é mais difícil dele soltar, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra prender ainda essa sobra aqui, ó. E não correr risco dele, do nó, afrouxar. Eu venho fazendo aqui os meus pontos, né? E quando chegar próximo ali, ó. Já cheguei aqui, tá vendo? Eu vou deixar ele pelo lado de trás, tá? O lado avesso do nosso trabalho. Aqui, ó, o lado avesso, ó. Desse lado aqui. Porque tem até uma sobrinha de linha aqui, ó. Como que eu sei que ele é o lado avesso? Porque aqui no nosso início, ele fica meio que pra dentro, ó. Meio fundinho, tá vendo? Essas duas carreiras aqui, ó. No início, ele tá mais fundo. Então, esse lado é o lado certo, tá? É onde a gente começou com os pontos pra cima. E esse lado é o lado avesso. Eu vou deixar esse nó pra trás. Prender aqui o meu ponto. Deixando ele pela parte de trás, tá? Ó. Fiz bem devagarzinho aqui pra não ter problema. Fecho aqui o meu ponto alto. Ficou até um pouco frouxo ele. Deixa eu repetir aqui, peraí. Fecho aqui o meu ponto. Eu acho que eu apertei demais esses aqui. Deixa eu repetir aqui rapidinho. Os outros pontos. Porque aquele nó tem que ficar pra trás. E ele tá passando um pouquinho, querendo vir pra frente, ó. Sigo fazendo os pontos, então. Ó. Agora eu tô chegando nele, ó. Novamente. Ó. Puxo aqui o meu fio, ó. Fazendo aqui o meu ponto alto. Normalmente. Ele ficou pra trás, ó. Tão vendo? O nozinho aqui ficou pela parte de trás. Agora eu vou segurar essas pontas aqui que sobrou. E vou prender ela dentro dos meus pontos altos, ó. Assim, ó. Faço o ponto alto aqui. Escondendo ela. Venho de novo. Faço mais um ponto alto aqui, ó. E assim eu vou escondendo esse fio pelo meio dos pontos, ó. Essa sobra. Porque aí eu não corro o risco de perder, né? O nozinho ali. Ele vai ficar bem preso. E essa linha também. E aí eu vou seguir fazendo os pontos aqui até chegar ao final. Deixo uma sobrinha pra dentro, né? Pra tá cortando. Faço aqui mais uns dois pontos, ó. Até apareceu aqui, ó. Acho que já tá bom. Deixo ele agora pra trás, essa sobrinha. E continuo normalmente aqui fazendo os meus pontos altos. E aí, depois, se a gente quiser, não precisa nem cortar, tá? Se vocês for deixarem sem bojo, aí tem que cortar pra não ficar feio. Mas como a gente vai colocar o bojo aqui, eu não tenho necessidade de tá cortando o fio. Ele, deixando ele assim, até melhor. Porque aí não corre o risco dele voltar de jeito nenhum. Tá? Eu vou fazer aqui as minhas oito carreiras, né? No caso, as minhas dezesseis, oito pra cada lado. E aí, eu volto pra gente tá colocando o bojo, tá? Terminei aqui as minhas dezesseis carreiras. Ficando assim, ó. Esse é o meu lado avesso, tá? Eu terminei a minha última carreira pelo lado avesso. Mas não tem problema nenhum, porque nós ainda vamos utilizar... Aqui o verde, pra tá prendendo no bojo, tá? O que que eu vou fazer agora, gente? Passei aqui, ó, o meu fio. Fui prendendo o verde até chegar aqui em cima, ó. Tá vendo? Daqui até lá na ponta. Porque nós vamos usar ele novamente. Então, eu fui fazendo o mesmo esquema. Vou deixar a minha agulha aqui, ó. E vou vir aqui e vou cortar... O meu fio laranja. Porque agora eu não vou usar mais ele. Corto com espaço, tá, gente? Não corta muito pequeno. Pra gente tá fazendo aqui a nossa amarração. Tá cego esse cortador? Não sei onde tá o outro. É... Venho aqui, ó. Pego os meus dois fios e vou dar nó, tá? Vou dar aqui uns dois nó. Prendendo um fio no outro. Não aperto muito por causa da minha argolinha ali, ó. Que eu vou utilizar ela, tá? Venho aqui e prendo. Dei dois nó. Pra mim já tá bom. Porque eu vou... É... Arrematar esse fio, tá? Esse fiozinho aqui. Eu vou prendendo ele por dentro depois. Agora eu vou deixar reservado essa parte. Gente, parece que tá pequeno pro bojo. Mas não tá, tá? Porque ele vai esticar um pouquinho. E se nós fizermos... Fizermos ele exatamente do tamanho do bojo. Que que vai acontecer? Ele vai ficar sobrando assim, ó. Tá? Vai ficar feio, ó. Tá vendo? Aqui no meio. Então, nós temos que esticar ele pra ele ficar bonitinho, tá? Vou reservar ele aqui. Já posso tirar aqui a minha agulha. Ó, minha argolinha vai ficar normal ali. Com muito cuidado. Eu vou reservar ele aqui no cantinho. E vou agora... Fazer aqui o acabamento do meu bojo. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Eu vou... Eu vou... Eu vou iniciar aqui, então... Aquela mesma argolinha. Tá? Com o meu fio verde, ó. Peguei a outra parte. Reservei ali. E... Porque eu tinha um outro pedaço, tá? Se não, vocês vão ter que cortar o fio e iniciar tudo de novo. Ou já fazer o bojo primeiro, tá? Pra vocês não precisar cortar o fio lá. Nessa parte aqui que nós fizemos do bojo. Façam o bojo primeiro, tá, gente? Era pra mim ter até iniciado ele primeiro, ó. Vou puxar um pouquinho aqui, ó. Porque essa argolinha tem que ser um pouco maior. Vou vir aqui no meu bojo. Pelo lado avesso, tá? Por que que eu vou utilizar o lado avesso, gente? Pros pontos ficarem bonitinhos. Pela parte de dentro. Porque essa parte não vai aparecer, né? Vai ficar pra dentro do trabalho. E também porque ele tava fazendo... Forçando pra frente, assim. Depois, quando estiver pronto, eu vou explicar pra vocês melhor. Eu não vou começar aqui pela ponta. Porque as extremidades são as partes que nós vamos amarrar, né? Nós vamos puxar. Então, por segurança melhor, eu vou começar aqui no meu segundo ponto, ó. Vou introduzir a minha agulha. Vou puxar o meu fio. E vou fazer aqui... Um fechamento. Já direto, ó. Não é ponto alto, tá? Pego aqui o meu fio e puxo. Vou fazer de novo. Introduzo a agulha. Pego o meu fio. E aí, venho aqui agora, ó. Pego ele novamente e fecho. Vou fazer por três vezes aqui no início. Fiz três vezes. Aí, agora, aqui no próximo furinho, eu vou fazer duas vezes. Enfio a agulha, puxo o fio e fecho. Enfio a agulha, puxo o fio e fecho. Não faça frouxo, tá, gente? Faça... Aperta um pouquinho pro ponto ficar bem... Bem fechadinho. Por que que aqui eu vou fazer assim, gente? Três pontos, dois pontos, três pontos, dois pontos. Porque é a quantidade de ponto que tem no meu bojo, tá? O meu bojo ali ficou com 33 pontos aqui, ó. De um lado e 33 pontos do outro, do outro lado. Fora os cinco pontos aqui de cima, tá? Então, eu tenho que fazer com que fique com 33 pontos aqui. Aqui na ponta, eu vou fazer cinco pontos. Dois pro lado de baixo do bojo e dois pela lateral. E um centralizado aqui, ó. Vou tentar centralizar ele aqui, tá? Só que eu vou usar os meus dois do lado e o do centro também. Tanto pra lateral, quanto pra parte de baixo. Vou usar os dois da lateral e o do centro pra cá. Os dois de baixo e o do centro pra cá, pra parte de baixo também. Então, aqui, eu tenho que contar esses três pontos aqui também. Até que eu fique com 33 pontos. Fora esse biquinho aqui. Esse furinho eu não vou contar. Porque esse furinho é a parte de onde tem os cinco pontos aqui, ó. Tá? E aí, eu vou fazendo aqui o meu assim. Porque foi assim que deu o melhor pra mim, tá? Vocês vão ter que contar o de vocês. Se vocês estiverem fazendo aqui... Lembrando que o bojo tá ao contrário, ó. Tá? Eu tô virando ele assim pra facilitar. Se vocês estiverem fazendo o mesmo tamanho que o meu. Dá pra vocês utilizar da mesma forma que eu fiz, tá? Tanto a quantidade de furinhos aqui. Que eu falei lá no início, quando eu mostrei o bojo. Quanto as quantidades de pontos aqui. Mas, se não for, se for um tamanho 1M ou um tamanho G. Que eu vou tá deixando aqui na descrição o tamanho, tá? Do M e do G. Esse é um P. Vocês vão ter que colocar mais pontos. Vocês vão ter que contar o ponto de vocês e calcular. Não tem jeito. Tem que ser assim, tá? Então, aqui, ó. Fiz o meu primeiro furinho com três. Três pontos. Aqui, o segundo com dois. Agora, o terceiro aqui eu vou fazer com três pontos. Tá? Vou fazer os meus três pontinhos aqui. Não tem problema se ele ficar um pouquinho esticado. Que isso aqui é só pra gente ter uma forma de prender ali o nosso trabalho. No próximo eu vou fazer dois. E aí, no próximo três, até eu chegar ali no biquinho. Quando eu chegar aqui nessa pontinha aqui do biquinho. Eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou tá fazendo ali. Então, fiz aqui o meu, ó. Cheguei aqui já na parte do biquinho. O que que eu aconselho a vocês, gente? Quando vocês estiverem fazendo, se for um tamanho maior, não tentem colocar muitos furos, tá, gente? Porque o ideal aqui, eu acho que um centímetro, tá? Não precisa ficar exatamente igual. Mas o ideal seria, assim, mais ou menos um centímetro de distância de um furinho pro outro. Pra não ficar muito próximo. Porque se ficar muito próximo, quando vocês colocarem os pontos, eles vão ficar embolados. Então, é preferível vocês aumentar a quantidade de pontos aqui. No meu caso, eu botei três, botei dois, botei três, botei dois. Talvez vocês precisam colocar três em cada um. Ou quatro em cada um. Ou quatro em um e três no outro. Vocês vão ter que contar aí. Chegando aqui, ó. Eu vou fazer aqui... Três pontos pra cada lado, tá? Aqui vão ser seis. Na parte ali de baixo, aqui, ó. Eu vou botar cinco. Dois de um lado, dois do outro e um centralizado. Aqui eu vou botar seis, tá? Por que seis? Porque eu quero aumentar um pontinho aqui e lá, na hora que eu for prender, vocês vão me entender. Ali é cinco, aqui no biquinho, ó. Tá? Na parte de cima. Mas eu vou colocar um ponto a mais aqui. Então, eu vou colocar três aqui de um lado e três do outro lado. Fiz aqui os meus três, ó. Ficando assim, bem fechadinho, tá vendo? Agora eu vou seguir fazendo a mesma coisa aqui no outro lado. Fiz aqui, ó. A outra lateral do meu bojo. Cheguei aqui na parte de baixo, aqui na pontinha, ó. Pode ser, gente, que vocês utilizando um bojo maior, vocês tenham mais espaço pra fazer mais furos também, tá? Não tem necessidade de ser a mesma quantidade que eu fiz aqui, não. Pode ser a mesma quantidade pro mesmo tamanho, tá? Se for maior, vocês aumentam aí os furinhos de acordo com o espaço que vocês tiverem. Deixando mais ou menos um centímetro. Vou vir aqui nessa ponta aqui, ó. Vou fazer cinco pontos. Dois pra um lado. Um centralizado aqui, ó. E dois pro outro lado. E aí, agora, aqui nessa parte de baixo, Eu já não vou ter necessidade de fazer assim, ó. Com dois pontos em um furinho e três no outro. Aqui eu fiz da mesma forma, tá, gente? De um lado e do outro. Eu botei dois aqui, dois aqui, três aqui, três aqui. Aqui eu posso colocar três em cada furinho. Tá? Porque eu vou ter que... Como aqui não tem quantidade de pontos específicos, a gente pode colocar dois pontos em um no outro. A gente vai distribuindo conforme couber aqui nessa parte de baixo. Então, eu vou fazer aqui os meus. E já, já eu volto mostrando pra vocês como que eu vou prender o fio ali no final. Terminei aqui todo o meu bojo, ó. Aqui embaixo eu fiz todos os furinhos com três pontos. Aí, terminei aqui a minha pontinha, Que eu fiz da mesma forma aqui do outro lado, com cinco pontos. Agora, eu vou vir aqui, ó. Naquele primeiro ponto que a gente colocou aqui, ó. Dentro dele. E vou fechar aqui. Formando a nossa última correntinha aqui, ó. Que já tava faltando. Vou vir aqui no meu fio, vou puxar, fechando uma vez. E duas. E aí, eu vou cortar aqui. Sempre deixando um bom pedaço de fio, tá? A gente tá arrematando ele ali. Soltei o meu outro pedaço. E vou puxar aqui pra dar uma apertadinha. Vou vir aqui do outro lado agora, ó. Lembrando que o meu lado avesso do bojo é esse, tá? Ó. O lado feinho ficou pra dentro, porque vai esconder. Agora, eu vou puxar aqui o meu fio, ó. Puxar com agulha de crochê mesmo. Peraí. Vou pegar em apenas um fiozinho aqui, ó. Aí, eu puxo aqui o meu fio. Fazendo uma argolinha. Puxo ele novamente pra prender ele aqui, tá? Como se fosse um ponto aqui, ó. Aí, dei mais um... Mais um pontinho fechando ele ali. E agora, eu só escondo ele aqui por dentro dos outros pontos. Eu não vou cortar, porque ele vai ficar escondido. É mais segurança pra que ele não solte, tá? Essa sobrinha. Pronto. Ficou assim. Agora, eu vou pegar aqui o meu trabalho. Aqui, a argolinha que ficou, ó. Meu último pontinho aqui. Vou virar ele. Essa parte aqui que eu virei é a parte da frente, tá? O avesso tá aqui, ó. As emendinhas que nós fizemos. Vou vir aqui no meu bojo. Na parte de baixo, ó. Assim. Vou pegar aqui esse meu primeiro ponto. Ó. Esse meu primeiro ponto aqui, vou introduzir a minha agulha. E vou introduzir lá no pontinho aqui da ponta, ó. Tá? Aqui onde nós fizemos cinco pontos, eu vou vir aqui do centro, ó. Tá? Vou vir aqui no meu pontinho do centro. Vou puxar o meu fio. E vou fazer aqui um ponto baixo. Já escondendo aqui, ó. A minha sobra de linha. Segura a minha sobra, faço aqui um ponto baixo. É um pouco difícil, gente, nesse início, mas é assim mesmo, tá? Vou vir aqui no meu segundo ponto, ó. Vou introduzir a minha agulha. Vou ir lá, novamente, naquela parte ali dos cinco pontos. Vou vir no próximo ponto aqui, ó. Tá vendo? Aqui no verdinho. Aqui, ó. Vou introduzir a agulha ali também. Saindo lá do outro lado, ó. E aí, vou puxar aqui, fazendo outro ponto baixo. Vou fechar todos esses pontos da mesma forma. Com pontos baixos, tá, gente? Ó, escondendo aqui a sobra de linha. Eu vim no próximo ponto. Caço o meu ponto lá do outro lado. Procuro ele. Puxo o fio. Faço outro ponto baixo. Como eu falei, é difícil esse iniciozinho, mas... É assim, fazendo com calma, tá? Que vocês conseguem. Aí, é só isso. Prender ponto sobre ponto, né? Um ponto do lado laranja, um ponto do lado bojo. E assim, a gente vai fechando aqui todo o nosso trabalho, ó. Agora, já vai melhorando pra prender, ó. Tá vendo como vai ficando, ó? Prender mais um pouquinho aqui junto com vocês. Ponto com ponto, ó. Ponto com ponto. Aqui já vai melhorando. Lá no início, que é um pouco mais complicado, ó. Ponto com ponto, ó. Pegando os dois, tá vendo aqui, ó? Peguei um laranja e um verde. E aí, eu vou fechando. Por que, gente, que eu preferi fazer esse acabamento pelo lado avesso? O acabamento aqui do bojo, né? Porque, além de ficar bonitinha a parte de dentro... Eu fiz da outra forma, tá? Porque o meu outro bojo já está pronto aqui, ó. Eu fiz da outra forma. E o que que acontece? Aqui até ficou de novo, ó. Ele tende a puxar pra frente, ó. Não fica certinha essa linha, tá vendo, ó? Fica com a bordinha puxando pra frente. E fazendo ao contrário, foi o jeito que ficou melhor. Tá? Porque eu havia feito um acabamento pra cá, pro lado certo do bojo, né? E aí, puxou mais ainda, ó. Tá vendo? Como que fica, ó? Ó, a pontinha fica puxando pra cá, assim, pra frente, ó. Tá? Mas, assim, aqui, eu vou fazer um acabamento de um lado, ó. E do outro, tá? Então, não tem problema, porque vai tá aqui, vai tá acertando assim, ó. Vai ficar melhor. Tá bom? Por isso que eu fiz dessa forma. Eu vou terminar aqui de fechar aqui todos os meus pontos. Tá? Quando chegar aqui no biquinho, eu volto com vocês que eu vou mostrar aqui porquê que eu coloquei seis pontos aqui no bojo. Se aqui no nosso trabalho são cinco, eu coloquei seis aqui, vou mostrar porquê, tá? Cheguei aqui, ó, nos meus cinco pontos aqui do biquinho. Eu vou prender o meu primeiro ponto aqui, ó. Meu primeiro ponto laranja, eu vou prender no primeiro ponto do verde aqui, ó. Normalmente. O segundo ponto também no segundo. E aí, o terceiro ponto, que é o do meio aqui do laranja, eu vou prender aqui no meu terceiro. E vou prender ele também no quarto ponto. Eu prendi ele duas vezes aqui, tá? Aí, ele vai ficar com dois pontos baixos aqui, ó, dentro dele, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Tá? Porque é tão pequenininha essa linha. E aí, ó, sobrou dois. Já prendi três. Aí, como era seis do outro lado, sobrou dois também. Agora, eu vou prender normalmente aqui, um ponto em cada um. Tá? Façam seis aqui nessa pontinha. São cinco no nosso trabalho e seis no bojo. Quando vocês forem prender o do meio, né? Que no caso aqui é o terceiro, vocês prendam ele duas vezes, tá? Lá no outro lado. No segundo e no terceiro ponto. Não. No quarto e no quinto, né? No terceiro e no quarto. No terceiro e no quarto ponto. Perdão aí. E agora, eu vou só continuar aqui prendendo o meu bojo. Nos outros pontos daqui da lateral. E aí, quando eu chegar aqui na parte de baixo, eu volto com vocês. Terminei aqui a minha lateral. Olha como ele fica puxando, gente. Um pouquinho, tá vendo? Eu já coloquei aqui o meu último ponto. Aqui no ponto do centro, ó. Do bojo, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer outro ponto dentro do mesmo ponto, tá? Aqui, ó. Eu prendi já o último. Agora, eu vou prender ele novamente no mesmo lugar. Fazendo dois pontos aqui. Tá? Ele vai ser preso duas vezes no mesmo ponto do bojo, ó. Tá? Botei dois pontos aqui. Dois pontos baixos. Agora, eu vou vir no meio do ponto aqui, ó. Do meu ponto alto. Vou introduzir a agulha. Eu vou prender ele lá do outro lado aqui. No meu primeiro ponto. Né? Porque eram cinco. O do centro, eu fiz dois aqui prendendo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo no próximo pontinho aqui, ó. Vou vir aqui no meio aqui, ó. Entre um ponto e outro. No furinho dele. Introduzir a minha agulha. Vou lá atrás. Aqui no outro ponto, ó. Que eram cinco. Sobrou um aqui. E vou prender aqui, ó. Perdão, peraí. Prendi aqui errado. Prender aqui o meio. O meu ponto alto. Vou prender aqui no outro ponto, ó. O do centro, eu já prendi. Agora, sobrou dois lá atrás, ó. Agora, eu prendi um. Vou vir aqui no meio, entre um ponto e outro aqui no meu furinho, ó. E vou prender aqui no meu próximo ponto lá atrás. Vou vir no ponto alto novamente. E vou prender aqui no outro ponto. Fazendo um ponto baixo. Vou fazer mais um aqui dentro dele também, ó. Tá? Tá? Então, assim. O primeiro ponto alto, eu coloquei só um ponto baixo. Coloquei um ponto baixo entre um ponto e outro. Agora, no segundo ponto alto, eu coloquei dois. Agora, eu vou vir aqui entre um ponto e outro novamente. E vou prender lá atrás com um ponto baixo. No próximo ponto alto aqui, ó. Eu vou colocar apenas um ponto. Prender com apenas um ponto. Vou vir no meio entre um ponto e outro. E vou prender também lá atrás. Com um ponto. Agora, no próximo ponto alto aqui, eu vou prender duas vezes. Prendo uma. Volto nele novamente. Prendo pela segunda vez. Venho aqui, ó. No meio entre um ponto e outro. Faço um ponto. Ponto baixo. Venho aqui no meu ponto alto. Faço um ponto baixo. Porque aqui nesse eu fiz dois. Então, nesse é um. Venho no meio novamente. Faço um ponto baixo. Agora, venho aqui. No meio do meu ponto alto. E faço dois. Agora, aqui nessa parte verde. Eu vou fazer dois pontos em todos os pontos altos. Venho aqui no meio. Entre um ponto e outro. E faço um ponto baixo. No meu primeiro ponto alto, eu faço dois. Um. Dois. Venho no meio. Faço um. No ponto alto, eu faço dois. Dois. Venho novamente entre um ponto e outro. E faço um ponto. Venho no próximo ponto alto. E faço dois pontos baixos. Venho aqui. No próximo ponto. E faço dois pontos. Então, eu terminei aqui toda a parte verde com dois pontos baixos em cada ponto alto aqui. Vou vir aqui no meio entre um ponto e outro. E vou colocar aqui um ponto baixo. Venho aqui no meu ponto alto, laranjinha, agora. E faço dois pontos baixos. Porque lá do outro lado foram dois pontos, tá, gente? No mesmo lugar. Então, tem que ser igual. Escondendo já aquela pontinha ali que sobrou, ó. Aqui foram dois. Nossa, carreira aqui do lado do verde. Então, nessa carreira do lado do verde, também tem que ser dois pontos. Agora, eu venho aqui entre um ponto e outro. Faço um ponto. No próximo ponto aqui, laranja, ponto alto. Eu vou fazer apenas um ponto baixo. Venho no meio entre um ponto e outro. Faço um ponto. Um ponto baixo. Agora, aqui no verdinho, no ponto alto verdinho, eu já vou fazer dois pontos baixos. No meio, um ponto baixo. Repetindo da mesma forma que foi aqui do outro lado, ó. Tá? O bojo fica assim um pouco tortinho, mas depois ele vai ficar no lugar certo, tá? Vou vir aqui no próximo ponto. Se eu coloquei dois aqui no verde, esse vai ser um. E é só isso, gente, pra aprender, tá? Tem um pouco de dificuldade. Então, eu vou terminar aqui. Quando chegar aqui no final, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer ali. E aí Obrigado.